Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Moisés Elias e esse canal aqui é o Moisés Elias Pro, o seu canal de empréstimo, cartão de crédito aqui eu dou dicas de como conseguir um cartão de crédito, como conseguir um empréstimo como não cair em nenhum golpe, que hoje tem vários golpes aí rolando na internet sobre empréstimo, um dos golpes é a pessoa ou o golpista pedir valores antecipados pra você então se alguém pedir valores antecipados pra você pra liberar algum crédito já bloqueia essa pessoa, não tenha contato mais com ela que ela é provavelmente um golpista, tá bom? e isso é proibido de acordo com o Banco Central o Banco Central não deixa nenhuma financeira, ninguém pedir valores antecipados para liberação de empréstimo e nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar falando pra você sobre o empréstimo do Caixa Tem isso mesmo, eu já gravei vídeo aqui no canal falando do empréstimo do Caixa Tem onde tem facilidade de aprovação, aprova pra negativado libera imediato quem tem um negócio próprio, quem trabalha informal porém, atualmente no Caixa Tem, existe sim a função de empréstimo hoje em dia, em 2023, a aprovação de empréstimo lá naquele aplicativo já está mais difícil, não tá mais fácil que nem era antes antes aprovar pra quem era negativado, tinha uma tolerância a mais para conseguir empréstimo hoje, pessoal, eu venho informar pra vocês que a aprovação no aplicativo do Caixa Tem está acontecendo, porém, está liberando só pra três casos um dos casos é a pessoa ter score alto então, se você tem o score alto, você pode sim tentar solicitar o seu empréstimo lá no Caixa Tem pois vai haver uma nova análise de crédito, vai ver teu CPF e se der tudo ok, vai estar aprovando pra você o segundo motivo pra liberação de empréstimo no aplicativo do Caixa Tem é se você está com o nome limpo hoje, está liberando apenas pra quem tem nome limpo raramente vai liberar pra quem está com o nome negativado então, se você tem nome negativado a tua chance de conseguir empréstimo no Caixa Tem é baixíssima, tá bom? então, pode ser que você não consiga então, a segunda opção, você tem que estar com o nome limpo pra estar conseguindo a aprovação do empréstimo do Caixa Tem pessoal, o que você achou já dessas duas opções? a primeira tem que ter o score alto deixa aqui nos comentários o que você achou sobre isso e a segunda tem que estar com o nome limpo comente aqui embaixo também aqui embaixo, você comenta e eu leio todos os comentários e além de eu ler os comentários, eu respondo todos os comentários, tá bom? então, eu vou responder o seu comentário deixa aqui, aqui a gente bate um papo troca uma ideia melhor também lá no meu Instagram é o Moisés Elias Prof vou deixar aqui na tela aparecendo pra vocês por lá a gente consegue conversar trocar uma ideia eu tirar as suas dúvidas dou dicas de empréstimo também então, vai lá, já me segue me chama no direct, tá bom? agora, pessoal a terceira e última opção pra estar liberando empréstimo no Caixa Tem se você já fez algum empréstimo no Caixa Tem e se você já pagou correto então, vai ter o histórico teu lá de empréstimo se você for uma pessoa que já fez empréstimo no Caixa Tem o Caixa Tem vai liberar pra você novamente isso mesmo, pessoal então, é isso aí se você já teve empréstimo, já pagou pode ter seu empréstimo aprovado então, pessoal vai ser essas três opções agora que vai estar liberando empréstimo no Caixa Tem passou disso vai ser mais difícil conseguir aprovação, tá bom? deixe nos comentários se você se enquadra em algum desses três perfis aqui de crédito se você não se enquadra nenhum tá negativado quer um empréstimo mais fácil eu vou deixar um vídeo que eu gravei recentemente aqui em cima que tá aprovando empréstimo de um aplicativo bem rápido bem fácil e até pré-negativado só assistir o vídeo aqui na tag que tá aparecendo aqui pra você, tá? pessoal, esse foi o mais vídeo do canal espero que você tenha gostado se gostou, deixa aqui o seu like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito tchau, tchau um grande abraço fique com Deus e com certeza eu te espero no próximo vídeo